Alô Jandira, liguei, liguei, mas você não, ah sei como é, dando banho na dona Zé, pois então, não liguei, pode conversar um cadinho, um perrengue aqui, só pra desabafar, mas agora tá minha, só querendo fisolofar um cadinho com você, o que? Eu queria ver sim Jandira, eu tava pensando aqui, né, assim, comparação, você já reparou quando uma coisa absurda, mas muito absurda acontece e a notícia esparrama, tem sempre um sentido maior do que aquele absurdo, comparação, é que esse absurdo dá um choque nas pessoas e faz elas pensar nos absurdos delas também, interessante Jandira, olha você vê, o caso dessa menina de 10 anos, que foi mãe de um estupro, né, do tio, é um absurdo, não é não? Pensar que essa menina passou quase a metade da vida dela sendo abusada e só depois da pança crescer que o povo tomou a providência, silêncio dos inocentes, pois então, não não, criança não é mãe, uai, Jandira, essa história respingou aqui dentro de casa, você acredita? Caos que Roberto Carlos, meu filho, ficou num estado de nervo, minha fã, Meiriene ligou aqui preocupada, falou que Roberto Carlos chorava demais, xingava o tio dessa menina e falando que ninguém ia encostar um dedo na filha dele, foi um estréia que só você vê, falei com o Vicente e nós foi lá dar um acorde na casa dele, um suporte, um modo de ajudar ele a suportar. Então, quando esse menino viu o Elmai Vicente chegando, ele garrou num choro, Jandira, nós chegou a quebrar os protocolos da quarentena, minha filha, teve abraço, beijo, colo, ui, ó, do lei é demais. Aí depois de muito chorar, Roberto Carlos contou pra nós que foi abusado por uma moça que olhava a ex quando ele era piquitito, você acredita? Olha, você vê, Jandira. Muitas vezes a gente pensa que isso só acontece com as meninas, né? Esse abuso, mas é com todas as crianças a comparação. O caso dessa menina de 10 anos despertou essa memória dele, tadinho. Diz ele que isso ficou guardado, quase esquecido, mas quando é fé, a lembrança veio. O que que ela fazia? Diz ele, Nathália, que ela tinha uma coisa de dar banho nele e ficava bulinando nele enquanto banhava. Quantos anos? Uai, ela devia ter uns oito nessa época. Foi naquela época que eu, mais Vicente, amontou o trem dos biscoitos, você a lembra? Então, tive que arrumar uma pessoa pra ficar com os meninos. Pois então, é, gente. Então, Jandira, menino dessa idade, não precisa de dar banho, né? Mas dizia ele que a mulher insistia e falava pra ele não contar pra nós. Ei, Jandira, mas meu sangue cantalhou. Vicente ficou na tristeza de ver aquele homão no nosso colo chorando. Mas eu pensei na hora, eu falei, eu tenho que ter uma palavra boa pra esse menino, gente. Porque eu não posso ficar instigando mais pensamento ruim nessas lembranças dele. Aí eu lembrei da questão do ponopono, 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 que acalma a pessoa com as palavras. Aí eu fui falando com ele, sinto muito, meu filho, que isso aconteceu com você, comparação. Me perdoa de ter apanhado essa pessoa na sua vida. Te amo mais que o infinito, meu filho. Eu tô muito agradecida de você ter contato pra nós, não está achando você muito corajoso de ter contato pra nós. Aí eu fui acalmando. Mas é a situação difícil demais, uai. Culpada? Não, Jandira, não carrega a culpa que não é minha, não, comparação. A errada nessa história foi a pessoa que fez isso com ele. O quê? Repetição? É de vera, Jandira. É aquela história da repetição que nós comentou esturdia, não é? Vai ver que a pessoa que fez isso com ele foi abusada também quando era pequitita. É de vera. Nós precisa parar de repetir e tentar fazer mioco com nossas crianças. Ouvir elas mais, prestar atenção no sinal, né, Jandira? Isso me fez pensar tanto. Não, agora tá melhor. Robert Carlos também, fã. Também neurótico com a Amy House, fia dele. Não deixa estranho nem chegar perto. Eu falei com ele, uai, Robert Carlos, cê fala com a Amy House que é por conta do mamonavírus, que ela não pode chegar perto dos outros, senão quem vai ficar traumada é ela, uai. Tudo agora é culpa desse mamonavírus, não é? Aí, até passar essa quarentena, você faz a digestão desse episódio ruim da sua vida, uai, fã. Ele ficou traumado, Jandira. Psicólico? Falei com ele. E Meriene acha que devia fazer questões de constelação, já ouviu falar? Agora o Vicente acha que é melhor ele pôr essa energia dele, todo num jardim, assim, ó. Chamou ele pra trabalhar com ele, fazer jardim. E ele vai, hein. Bonitinho demais, não é? É, fã. Tudo ajuda. Pedindo ajuda, tudo ajuda, não é? Só de ter ponhado pra fora, já tá meio caminho andado, Jandira. É o que eu falo. Dói, mas depois que passa é bom. Não é? E tudo que dói, só dói até passar. É isso mesmo que nós falamos, não é assim? Tome, ó. Beijo, Jandira. Obrigada você ter ligado, viu, coisinha? Tá. Tchau. Tchau.